Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe! É nesse milho, está? Só coisinha mais pra frente! Me chamem do futuro da favela, é o Tiaguinho do Recife É uma limpeza, emesso na voz, conta pra nós miserável Chegou fim de semana, dia de baratino, lancei a ciclone, o cabelinho colorido Sou malvado, sou chefe, também um 5-7, na postura de rato as pilantra enlouquece O bonde tá na pista, hoje é sem pano, viaja nos bandido que fode te gravando Ele é bandido um 5-7, trabalha na pista, da tropa do moço Chefe de quadrilha, meu malvado favorito que machuca essa nozinha Vou ficar de quatro, vem fuder minha bucetinha Tira do short, só cala dentro, vem penetrando a piroca todinha Tira do short, só cala dentro, vem penetrando a piroca todinha Chegou fim de semana, dia de baratino, lancei a ciclone, o cabelinho colorido Sou malvado, sou chefe, também um 5-7, na postura de rato as pilantra enlouquece O bonde tá na pista, hoje é sem pano, viaja nos bandido que fode te gravando Ele é bandido um 5-7, trabalha na pista, da tropa do moço Chefe de quadrilha, meu malvado favorito que machuca essa nozinha Vou ficar de quatro, vem fuder minha bucetinha Tira do short, só cala dentro, vem penetrando a piroca todinha Tira do short, só cala dentro, vem penetrando a piroca todinha Meu malvado favorito, machuca minha bucetinha Machuca minha bucetinha, pucetinha, pucetinha Meu malvado favorito, machuca minha bucetinha E a Esley no beat, solta aí, Renan Meu malvado favorito, machuca minha bucetinha Pucetinha, pucetinha Meu malvado favorito, machuca minha bucetinha Amor favorito, machuca minha bucetinha